Opa, boa tarde, olha só que engraçado, eu estava vendo agora uma matéria sobre o pastor Valdomiro Santiago da Igreja Mundial do Poder de Deus, ele levou uma facada no pescoço, ele pegou essa camisa ensanguentada e pediu a um pastor nomeado por ele para passar essa camisa nas cadeiras dos fiéis, porque essa camisa manchada com o sangue dele ia curar os fiéis, ia trazer milagres na vida deles, olha só o ponto que o brasileiro, brasileiro não, até estrangeiro também, porque ele tem acho que 4.500 templos pelo Brasil exterior, ele é oriundo da Igreja Universal do Reino de Deus, que é do Bispo Macedo, que é outro charlatão e ele vem desse tipo de falsa fé, ele é um falso profeta, é o que ele é, ele está muito longe de ser um cristão, de ser um adorador de Deus ou de ser uma pessoa que realmente crê em Deus, ele crê no dinheiro, numa nota de 50, numa nota de 100, ele crê no dízimo, ele crê no helicóptero, nas fazendas, ele é um charlatão, ele tomou uma facada no pescoço, que por mim, se ele morresse eu não tanto faria, e os fiéis, cara, me desculpem aí, espero que vocês abam a mente de vocês, mas ele não tem nada de milagroso, ele não tem nada de santo, ele não tem poder no sangue, ele não tem nada disso, ele é um charlatão, ele engana vocês, ele pega o dinheiro de vocês, vocês aceitam isso, vocês deixam de comer em casa, vocês deixam de melhorar a vida de vocês para dar dinheiro para um vagabundo, filho da puta, que toma dinheiro de vocês, assim como o Bispo Macedo e qualquer outro pastor charlatão, ou padre, ou budista, ou o que for, olha só, religião é uma coisa, Deus é outra, Deus habita o seu coração, você é o templo de Deus, não é uma porcaria de uma camisa manchada de sangue de um pastor charlatão que só pega o dinheiro de você, ele é um mentiroso, ele consegue doutrinar as pessoas que estão com o coração fraco, precisando de alguma ajuda, e ele só pega o dinheiro, ele vende água para vocês, garrafinho de água a 500 reais, 100 reais, é um absurdo, quem é imbecil ainda, idiota, para seguir um cara desse, o cara é milionário, enquanto você vai a pé para a igreja, ele chega de BMW, sai de heripóptero, ele tem fazenda, ele tem tudo, chora falsamente, quem acredita nesse merda, cara, isso é mentira pura, sai de Valdomiro Santiago, Bispo Macedo, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus, isso é tudo mentira, tudo falácia, acorda, abre a mente, vocês perdem a vida seguindo idiotas, charlatãs, enfim, é isso aí, vocês têm que abrir mais a mente de vocês.